Oh, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Oh, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum Prepara, pode parar Valeu rapaziada que tá chegando agora, pra quem não sabe, meu nome é Xandão Sou fruto de uma vontade divina e o último herói da terra No final dos tempos deixa comigo, com o apocalipse só vai acontecer pros perdedores Já foi, já foi, é saltado, guarda que não Quem que faz é louco das tal, tal, super Xandão? Capoeira, capoeira, pega saltado, guarda o Xandão Quem que faz é louco das tal, tal, super Xandão? E você fala de você mesmo em terceira pessoa? Que aqui é Xandão Meu Deus, Xandão, a gente vai morrer Falei, relaxa que no fim da escuridão tem Xandão Se capotar, só segura no braço, o Xandão gringa e morre Se eu passo o Xandão Deixa eu dou o culpade Minha namorada me deixou que eu faça Agradeça, subindo o morro até chegar no cemitério passava as véia de carro e ela falava Uhul, chandel, meu herói, falei aqui é nóis Minha namorada me deixou que eu faça Agradeça, subindo o morro até chegar no cemitério passava, só pra dar o morro até chegar no cemitério passava, só pra dar o morro até chegar no cemitério passava. Tchau! Tchau!